Do mesmo jeito que eu mudei minha vida, gente, eu criei esses dois cursos. A mesa escudo de proteção, 15 fatores da sua vida e a mesa de Melchizedek. Por isso que eu viajo, vou pra qualquer lugar e tá brindado. Por que eu entro em qualquer lugar? Porque meu corpo é fechado. Por que a minha casa é protegida? Porque eu fechei os portais, fechei as dimensões, fechei todo lugar que tava atrapalhando. Aproveite esse casadinho. A mesa escudo de proteção e a mesa de Melchizedek por apenas R$ 547. Você divide no cartão lá na Hotmart em 12 vezes, sai menos que uma pizza por mês. Aproveite, tá? Eu acho que a gente deve ter no máximo 20 vagas. Vai logo lá, tá? Senão vai voltar pro valor normal. Uma custa R$ 700 e pouco e a outra também. Tá bom? Aproveite. Só R$ 547 em 12 vezes pela Hotmart no cartão.